Encontro sinfônico nesta sexta, 11h10 da noite. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. Várias etnias do povo negro brasileiro, numa exposição de instrumentos aflos com toque de tambores. Lumumba, em Ileaxé, Omoyé. Espaço Funarte, Alameda Notman, 1058. Aberta ao público todos os dias, até 4 de agosto. Apoio RTC. De segunda a sexta, os clássicos do cinema de animação internacional. Mestres premiados em diversos festivais, mostram através da fantasia e do humor, mensagens pacifistas e ecológicas. Os mais belos desenhos. De segunda a sexta, 13h40 da tarde. De segunda a sexta, em dois horários, um programa destinado a atualizar o quadro de professores e reforçar o ensino nas escolas normais. Qualificação profissional, aborda o ensino das ciências, às 3h da tarde. E trata dos fundamentos da educação, às 13h20. Não se esqueça, é de segunda a sexta. Os fatos esportivos analisados e discutidos por especialistas. Convidados, atletas e dirigentes comandados por Orlando Duarte, participam com linha aberta para você, telespectador. Esporte Opinião. Toda segunda, 10h da noite. Rádio e Televisão Cultura. Emissoras Educativas de São Paulo. Rádio e Televisão Cultura. Rádio e Televisão Cultura. Rádio e Televisão Cultura. Rádio e Televisão Cultura.